O Circuito Urbano 2023 está prestes a começar. Essa é uma iniciativa do ONU Habita Brasil para apoiar eventos organizados por diversos atores da sociedade sobre temas relacionados ao outubro urbano. Nesse ano, o ONU Habita e a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores se juntaram para dar asas internacionais à edição de 2023. A programação conta com eventos em português e espanhol, organizados por mais de 10 países da América Latina e da África Lusófona. Com o tema Investindo em Futuros Urbanos – Cooperação para a Resiliência do Sul Global, mais de 230 eventos vão debater ferramentas para estimular a economia urbana na recuperação de crises e também refletir como a cooperação Sul-Sul pode contribuir para o enfrentamento de desafios comuns ao Sul Global. A programação inclui o Palco Central, uma série de eventos organizados pelo ONU Habita para debater o tema da edição. A agenda começa com o evento de abertura do Circuito Urbano no dia 2 de outubro, celebrando o Dia Mundial do Habita. No dia 20 acontece a Sexta Urbana, um evento que apresenta diversas iniciativas da agência. E a programação se encerra no dia 31, com a comemoração do Dia Mundial das Cidades. Além disso, a programação do Circuito Urbano acontece ao longo de todo o mês de outubro. Os eventos são divididos em quatro linhas temáticas. Planejamento Urbano Integrado, financiamento e investimento, inclusão social e econômica e economia circular. Os eventos acontecem nas modalidades virtual, presencial ou híbrida. Todos eles vão ser publicados ao vivo ou gravados no canal do YouTube do Circuito Urbano. Os debates também vão se transformar em arte, por meio de facilitações gráficas exibidas em nosso mural. Confira a programação e mais informações no site circuitourbano.org e se inscreva no canal do YouTube para não perder nenhum evento. Esperamos você, a partir de 2 de outubro, para participar do Circuito Urbano 2023 e construir com a gente um futuro urbano melhor. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho